Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! 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 Observe a minha nebulosa! Corrente nebulosa! A nebulosa destruirá você! Corrente nebulosa! Nebulosa! Tempestade nebulosa! Cruze esta linha e você morrerá. Sinta o mater das armas de fêmeas! Queime pela eternidade! Águas de fêmeas! Vou fazer você desejar nunca ter nascido! Alpe Fantasma de fêmeas! Patético! Eu vou pisoteá-lo! Testemunhe a velocidade do unicórnio! Galope do unicórnio! As pressas da Hydra perfuram até armaduras! Prepare-se para as pressas da Hydra! Pela glória! Somente um passo em direção à morte! E isso acaba agora! Se quer lutar comigo, ficarei feliz em brincar um pouco. É exatamente assim que eu luto... Ataque meteoro! Pronto para uma lição? Plantejo da águia! Vou enfrentar vocês, rapazes! Experimente as garras trovão da cobra! Venha! Cobra! Você tem que passar por mim agora! Isso termina agora! Sem escapatória! Acorde perfeito! Saia da minha frente! Boa sorte! Boa sorte! Agora você enfrenta o Mu de Ares! E aí, tá pronto para morrer? Extinção Estelar! E aí, tá pronto para morrer? Toma isso! Revolução Estelar! Prepare-se! Você vai enfrentar ao Tebarã de Touro! Toma isso! GANDI TITRE! Para sempre na alta dimensão! Contra a alta dimensão! Eu procuro por um duelo justo! Isso termina agora! Morra! Expulsão! Eulástica! Vou mandar você para outro mundo! Hora de um bom banho! Ondas do Inferno! Mais um marcado para morrer! Eu vou vencer! Seja contra quem for! Sinte as presas do leão! Cápsula do poder! Sinte as presas do leão! Relâmpago! De plasma! Vá para o outro mundo! Vamos acabar com isso! Tesouro do céu! Vamos acabar com isso! Ciclo das seis existências! Inferno! Mundo dos espíritos! Mundo das bestas! Azura! Mundo dos humanos! Dez anos! Doku de Libra está de volta! Vou ensinar uma coisa ou duas! Estouro do Senhor! Estouro do 그�akon! Estouro do Garela! Agora a escolha! Enda-se ou morra! Estouro do Garela! Toma isso! Agulha Escarlate! Agulha Escarlate! De andares! Juro que vencerei, por minhas asas douradas! Queime meu Cosmo! Lovão Atômico! Tudo vai terminar agora! Um único pilar de luz! Atena! Não deixarei que seu sangue enferruje a Excalibur! Você trouxe isso pra si mesmo! Tome isso! Excalibur! Acabou! Pedra Salditante! Lute se tiver coragem! Logo verá o bom mortal de empatia! Pog de diamante! Logo verá o bom mortal de empatia! Skiff de gelo! Durma no caixão de gelo! Essa é a forma do zero absoluto! Execução Aurora! Apenas o poder traz a bela justiça! A morte te aguarda! Rosas demônicas grãs! A morte te aguarda! Aceite o terror da rosa negra! Rosas piranhas! As rosas negras esmagam todos! Rosa branca fingida liberdade! Tome isso! Rosa sangrenta! Vou destruir em apenas um instante! Você não é páreo pra mim! Caia! Nas fendas dimensionais! Triângulo de ouro! Aqueles que ouvem minha flauta irão morrer! Escute bem! Ouça a flauta de sirene! Ouça! A melodia da morte! Sinfonia Viral da Morte! Escute bem! Ouça a flauta de sirene! Clímax final da morte! Mostrarei a você nossa diferença de poder! Eu concedo a você uma morte definitiva! Aí vai! Punho do cavalo marinho! Tome! Pento de furacão! Que as seis bestas de esquila te devorem! Desista logo e morra! Eleve-se agora! Cosmo de esquila! Tornado violento! Eu vou arrancar o coração do seu peito! Pede logo e morra! O punho de limnades! Salamandra satânica! Morra! Prepare-se para morrer! Morra nas chamas da aurora! Tome isso! A aurora boreal! Ah! 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 Krishna de Krisaor vai te julgar! Vê se some daqui! Eu estou com a raiva daquelas! Já para o Nirvana! Para onde? Eu serei a ruína! da sua prepotência testemunha a fúria de o teu este vai ser o fim sua para sempre encare o meu martelo me unir sinta o poderoso plano de Thor de Pesta Hércules Titânico Nunca subestime um guerreiro deus sofra para sempre em uma prisão de gelo eu vou cortar sua garganta golpe do lobo imortal não subestime os lobos do norte devoradores de homens como é patético amaldiçoe o dia em que me encontrou devo eu mesmo enterrar você vou mandar você para o inferno flamejante toma isso raio de fogo por freia saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro te enfrentarei com minha força máxima é quem de cordas quando a última nota silenciar ela vai levar sua vida para longe deste mundo agora agora durma em paz imbecil não espere sair vivo disso unidade da natureza espíritos da natureza ofereço ofereço esse sacrifício a vocês faça o que quiser com isso essa é a sua hora de fugir agora sinta a fúria do mar polar impulso azul sinta o terror das minhas garras e presas meus punhos flamejantes vão mandar você para o inferno toma aí garras do tigre das sombras vou te mandar para o inferno você acha mesmo que pode me derrotar? não vou me segurar pelo menos vou acabar com você um único golpe em babal do dragão ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida agora virá o que este anel pode passar anel de nivelungo execute a poderosa ira sobre os que não ousam se opor a mim esse poder é o mesmo poder o mesmo poder de antes aceita o poder do grande mestre que seja espalhado pelos céus morra exibido que tolice muralha de cristal morra odin odin eu tenho fé em você o mal vai perecer o mal vai perecer o mal vai perecer o mal vai perecer agora eu vou mandá-lo para o mundo dos mortos adeus destruição máxima dança agora eu quero ver você dançar agora minha marionete agora dança até seu fim levante-se você é minha pequena marionete vou destruir você eu não estou muito afim mais que seja caia no abismo agora vai dormir sou o eterno agora durma para sempre não se sinta mal será que a minha pequena fada está muito assustada agora sinta o poder de um deus ergue nas profundezas do inferno terrível providência volte para o esquecimento você é um grande tolo cuspiria nos deuses você nunca verá a luz do salvamento esse é o fim eu estou aqui o grande eclipse está quase completo agora sofra pela eternidade se é a vontade de atena que eu vista essa armadura vou lutar com todas as minhas forças a resposta que eu procuro estará caia no sono envolto em luz extinção estela teus chifres irradiam luz de vida quem sabe o quão longe elas podem te mandar eu te enterrarei agora agora você vai morrer não toma isso grande chifre vou completar meu dever o poder guiado pela armadura divina o punho mais poderoso aqui eu vou desapareça com as estrelas toma explosão galáctica eu estou perto de me tornar um deus hora de um bom banho de sangue hora 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 fora agora você vai pro chão ondas do inferno lute define não espere derrotar o poder divino do leão tão facilmente assim veja o verdadeiro poder do leão não verá minhas presas na velocidade da luz relâmpago de plasma eu vou ensinar pra você porque renasci neste mundo vou eliminar seus cinco sentidos tato olfato paladar visão audição roda kármica caia no ciclo da transmigração na verdade essa armadura divina é bem vergonhosa em frente as presas dos dragões olhou em frente as presas dos cem dragões olá dos cem dragões os cem dragões os cem dragões os cem dragões esconder os cem dragões os cem dragões os cem dragões Essa é a armadura abençoada pelo poder de Atena. Enfrente o ferrão do escorpião! Agulha escarote! Condição ao morte! Escolha! Agulha escarote! Antares! Sinta a flecha divina penetrando em seu corpo. Poderá resistir ao ataque de Sastanthus? Daniel! Veja meu punho da justiça! Globão! Atômico! O poder que Atena me concedeu será usado apenas para o bem. Eu vou te cortar em dois. Peguei você. Cortarei todos em meu caminho. Excalibur! Você deve estar mesmo querendo sentir o frio congelante de Camus. Este frio congelante será vencedor. Agora, encare meu frio! Execução! Aurora! Aurora! Agora, turma! Para sempre! Você tem sorte. Pode cair no sono observado por uma rosa abençoada pelos deuses. Toma isso! Esta rosa branca é para você. Esta rosa branca é para você. Rosa Sagresta! Quando esta rosa se tornar vermelha, será... a sua morte. Este é o frio além do zero absoluto! Congele para sempre! Congele para sempre! Toma isso! Oh! Que diamante! Oh! Que diamante! Toma isso! Toma isso! Olhará! Com o dragão! Acenda, dragão! Prepare-se! Nebulosa! Gendrômeda! Brilhe intensamente minha nebulosa! Onda! Relâmpago! Agora virá o inferno! Essas são as chamas do inferno! E as asas o transformarão em cinzas! Toma e faltando! De fênix! Meteoro de Vegas! Pega Azul! Aqui vai! Manduna divina! Cometa! Que pega Azul! Vai! Durma agora um sono sem sonhos! Tudo voltará a ser como antes! Define! Durma agora um minter 줄! Ah! Então, o que é que vai acontecer? É que vai ter algo que muda! Eu não sei! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.